Salvei rapaziada, o Gumil Grava aqui começando outro videozão pra vocês família Hoje, mano, você tá ligado? Minha XT 660, mano, 2005, primeiro dono Não, primeiro dono não né, segundo, segundo dono mano Mano, é a XT mais nova do Brasil, 2005, mano Não existe outra moto mais nova que essa, que eu saiba, mano Uma moto do ano 2005, com 13.000 km rodado Mano, quem aí conhece sabe, o bagulho é novo Só de boa E aí Maria? E rapaziada, nunca, mano Nunca que eu deixei ninguém, mas nenhuma pessoa mesmo andar nessa XT, mano O quê? Mais um que eu vou Você vai andar? Eu vou Certeza? Certeza Vou resumir aqui um pouco da história, rapaziada Pra quem não sabe, tipo assim, minha vida mudou, mano Depois que, tipo assim, eu comprei essa moto e comecei o canal com ela Entendeu? Eu comecei esse canal aqui que você está assistindo agora com a XT 2005 Antes dessa história toda, rapaziada Eu trabalhava no Alan House, entendeu? E mano, praticamente assim, mal, mal, eu ganhava um salário mínimo Depois dessa moto, rapaziada, que eu comecei a postar vídeos no YouTube e tudo Eu comecei a trabalhar com a internet, mano E bem assim minha vida mudou Vendi a moto Troquei de moto Tive o Rollins, tive outras motos, mano E depois eu fiquei em busca de comprar uma XT 660 2005 E muitos anos depois Eu no Rio de Janeiro, mano Fazendo uma viagem, tipo Sem nada a ver Sem procurar essa moto, mano Praticamente, tipo assim Eu olhava na internet Procurava no LX, em outras coisas Webmotos Nunca achava Eu fui na garagem de um brother meu Que, tipo, era lá do Rio de Janeiro Que eu ia, mano Estacionar o carro lá pra nós deixar ele lá e almoçar E do nada ele falou Mano, olha aqui a moto que tem aqui Abandonada, mano E tinha essa moto que eu tenho hoje Igual a que eu comecei o canal 2005, mano 4 anos parada Reformei a moto toda Ficou nova E agora Nós vamos ver Se essa pestinha aí Toca a caminhada Mentira Sério? Eu nasci pronta Sou top Você vai ver Você se garante, né? Meu filho, eu sou a garantida Vamos direto pra pista, rapaziada Mas antes disso Já deixa o like no início do vídeo, mano Deixa o like que você não paga nada, mano Pra deixar o like, entendeu? E assim, mano O like, velho, ajuda bastante O canal crescer A nós postar vídeo Motiva a gente Então deixa o like Se inscreva no canal Ative o sino pra não perder Nenhuma notificação, demorou? Vamos aí, ó Pra pista Na pista Pelo que você conhece da sua prima Ela vai tocar a caminhada? Eu acho que não Você acha que não? Você não ficou falando Que eu era um bosta Que não ia conseguir fazer? Vai Deus não gosta de mentira Você falou Que eu não ia conseguir fazer Eu não falei Falou? É a briga dos dois, mano Esses dois aí É briga o tempo inteiro Vamos lá Eu acho Que eu vou tocar a caminhada Para, menina Eu vou ficar coçando Vou trazer mais esses dois Juntos pra pista Não, rapaz Ela já travai demais Ó, toca a caminhada, hein? Tá na sua responsa Eu, toca a caminhada sim Vamos começar com um grauzinho Pra ver se a Maria Tá afiada Vixi Mochilinha, rapaziada Mochilinha Vai, Maria A menina toca a caminhada, rapaziada Ó, já mandou terceira Sem eu nem falar O neném ali só de olho Tá de boa, Maria Vai mais devagar, menina Vai mais devagar, menina Vamos ver a curva Vamos ver a curva Vou nem falar nada Vou nem falar nada, hein? Mandou a curva A zona de boa Olha o pôr do sol Mandou mandando, rapaziada Mandou mandando Eu tenho que arrumar uma moto agora Que ela coloca o pé no chão Pra ela Pra ela poder treinar, mano Já, tipo, sair Fazer controle de embreagem Na Hollywood, mano Ela já fazia Deixa eu pegar aqui pra virar Lá retorna Mandar aquele retorno, né? Mandar aquele retorno Pegar voltando Que grausão na curva, viu? Que grausão na curva Pôr do sol bonito Manda logo aquele grausão descendo Porque o freio não tá aliviado, velho Opa, quase caiu, Maria Tá tocando a caminhada de boa, família Ó, neném Ó, passou outra marcha Manteve a velocidade aí De acordo com a marcha Tá da hora Faz um zigue-zague, hein, Malu Ó Tá mandando, filho Deixa eu retornar Deixa eu retornar A menina dá um toque, rapaziada Só uma coisa que eu reparei aqui Que ela tava com o braço muito assim, que ela tava com o braço muito assim, esticado, rapaziada E assim, moto senta com o braço um pouco levemente flexionado, tá ligado? Eu não tô esticadão assim Mas, mano, tem tempo que ela não anda, nós não treinamos antes de vir fazer esse vídeo E, velho, tá mandando da hora Tá mandando da hora Deixa o likezão, rapaziada E assim, vou arrumar outra moto, mano Que ela alcança o pé no chão pra ela treinar tudo E vou deixar ela andar sozinha, sem eu na garupa Certo? Deixa aquele likezão Aquele salve pra geral, hein Fui! Tchau, tchau